Seria Legolas loiro como o papel de Orlando Bloom nos filmes de Peter Jackson? A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Estamos de volta para falar de uma questão bem duvidosa aí. Mas, antes de começarmos, já peço que mande aquele like aqui, dá o joinha para a gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tem um botãozinho ali. E, do lado do botão de se inscrever, tem um sininho, e aí você ativa as notificações. Já trouxe aqui, para começar a discussão, uma arte muito bonita de um artista chamado Sebastian Giacobino. Olha só que legal. Esse aqui é um Legolas, só que ele está com o cabelo castanho escuro. Está com a roupa toda verde, marrom, né? Então eu achei essa arte muito bonita, esse arco grande. Provavelmente já é o arco de Lórien que ele ganhou. O pessoal da Floresta das Trevas tinha um arco menor e Lórien já tinha esses grandes arcos. Até eu vim a caráter hoje, vim de Elfo da Floresta das Trevas, tudo de verde e marrom. Aqui estou até com a minha flecha aqui, para a gente falar sobre o assunto. Para sabermos, então, vamos direto aos livros, né? No capítulo O Conselho de Elrond, da Sociedade do Anel, nós temos a seguinte passagem. Havia também um elfo estranho, vestido de verde e marrom, Legolas, mensageiro de seu pai, Franduil, o rei dos elfos do norte da Floresta das Trevas. É dito isso, um elfo estranho, vestido de verde e marrom. Depois, mais da frente, ele diz, Infelizmente, gritou Legolas em seu belo rosto élfico. Via-se uma grande perturbação. Então é dito que ele era estranho, mas tinha um belo rosto élfico. Provavelmente uma beleza exótica, né? Mas, além disso, a gente não tem nada muito falando do rosto ou das características dele. Nós sabemos um pouquinho sobre as armas. É dito que Legolas levava um arco e uma aljava. E no cinto, uma faca comprida e branca. Só isso. Acabou. Se você quiser saber tudo sobre o Legolas, nós temos o TT sobre ele, que o Sérgio fez um grande dossiê sobre ele. Está aqui na descrição do vídeo. Se é dito só que ele era um elfo estranho, com um belo rosto élfico, e só sabemos que ele vestia verde e marrom e carregava um arco, uma aljava e uma faca. Por que que ele foi dito como loiro nos filmes? Provavelmente ele foi dito como loiro nos filmes, né? Seja aquele Lord of the Rings de 78 ou mesmo na trilogia do Peter Jackson. Provavelmente por causa do pai dele. Aqui nós temos o Lee Pace fazendo o rei élfico Franduil nos filmes do Hobbit, né? Porque o Franduil realmente era loiro. É dito o seguinte no Hobbit, no capítulo 8, Moscas e Aranhas. Na cabeceira de uma longa fila de pessoas sentava-se um rei da floresta, com uma coroa de folhas sob seus cabelos dourados. Cabelos dourados. O povo élfico passava tigelas de mão em mão e através das fogueiras, e alguns tocavam arpas enquanto outros cantavam. Seus cabelos dourados estavam enfeitados com flores, pedras verdes e brancas. Brilhavam em seus colares e cintos, e seus rostos e canções eram cheios de alegria. E então no Hobbit diz que não só o Franduil, mas a grande maioria dos elfos da Floresta das Trevas tinham os cabelos dourados. O engraçado é que em nenhum momento o Tolkien usa o termo loiro, o blonde. Ele sempre usa dourado. Então vamos ficar com essas ideias na cabeça. No Senhor dos Anéis é dito só aquilo sobre o Legolas. Não fala do cabelo. E no Hobbit é dito que o pai dele e o povo dele tinha cabelos dourados. A maioria deles tinha cabelos dourados, enfeitados com flores, folhas e pedras preciosas nos cintos e tudo mais. Vamos fazer um comparativo aqui entre o Hobbit e o Silmarillion. Porque pouca gente se atém ao fato de que essas obras tão distintas possam ter partes tão parecidas. Isso acontece porque quando o Tolkien estava escrevendo Hobbit, ele estava desenvolvendo já uma versão mais madura do Silmarillion. Começou em 1914, 16, 18 e em 1930 o Silmarillion já tinha uma forma bem madura. Só que aí ele estava escrevendo Hobbit ao mesmo tempo. Então o que acontece é que existem muitos ecos do Silmarillion no Hobbit. E muita gente não se atém a isso. Observem só alguns exemplos. São muitos, mas eu peguei alguns. Taur no Fuim, em Beleriand, lá no Silmarillion na Primeira Era, traduzido do Sindarin, é Floresta das Trevas. Ou seja, você tem Mirkwood no original em inglês do Hobbit, mas que é Floresta das Trevas. E Taur no Fuim, no Silmarillion, em Sindarin, que é Floresta das Trevas. Então você tem o mesmo nome daquele miolinho ali, no caso do Fingal, perto de Doria. Um outro eco que a gente tem do Silmarillion lá no Hobbit é sobre a briga dos anões com os elfos. Ainda no mesmo capítulo Moscas e Aranhas é dito o seguinte lá no Hobbit. Nos dias antigos, haviam travado guerras com alguns anões, a quem acusavam de roubarem seus tesouros. É justo dizer que os anões contavam uma história diferente e diziam que apenas pegaram o que lhes era devido, pois o rei dos elfos negociara com eles para que trabalhassem seu ouro e prata brutos, e depois recusara-se a pagar-lhes o que devia. Isso é claramente aquela briga que teve entre os anões e o Fingal, quando ele mandou engastar a Silmarillion lá naquele colar dos anões, no Nauglamir. Então você tem um eco aí da Floresta das Trevas, do Fingal. Nos contos inacabados ainda tem mais um outro eco. Olha que interessante. Orofir era de origem Sindarin e, sem dúvida, seu filho Franduil estava seguindo o exemplo do rei Fingal de outrora em Doria, apesar de seus salões não se compararem com Menegron. Então ainda fala que o Reino da Floresta das Trevas foi claramente inspirado em Menegroth lá em Doriath. Estou fazendo aqui um grande compilado de informações para que a gente vá junto chegar a uma conclusão, né? Mas existe uma grande controvérsia. Olha só esse pedaço da Sociedade do Anel no capítulo 9, o Grande Rio, se referindo ao Anduin. É dito o seguinte, Muita gente fala que o fato do Frodo enxergar a cabeça do Legolas escura ali é porque o cabelo dele era escuro, e outras pessoas falam que era simplesmente um fator da noite mesmo, né? A noite era escura, todo mundo ficaria com uma silhueta escura, e aí você só teria aquele contraste da luz das estrelas, né? O que eu concordo. Eu não acho que desse trecho a gente tire que o Legolas tinha cabelo escuro. Eu acho que realmente tinha a ver muito mais com a noite mesmo, com a escuridão. Acho que é forçar um pouco a barra. Agora vamos olhar o que nós temos sobre os loiros, ou melhor dizendo, os elfos de cabelos dourados no Legendário, né? Coloquei aqui uma outra foto do Frodo e ele fez que ficou muito bem caracterizado, acho super bonito. Não gosto muito do jeitão dele, mas eu gosto da caracterização. Achei que ficou muito bonito, além de eu gostar muito do ator, né? Gosto do personagem também. Vamos lá, no Glossário do Silmarillion, temos o seguinte, o termo Vanyar, a primeira leva dos Eldar na viagem para o Oeste, a partir de Cuivenen, liderada por Ingwi. O nome singular Vanyt significa louros, referindo-se aos cabelos dourados dos Vanyar. Ver Finarfin. Opa, então vamos lá no Finarfin. Finarfin, aqui é um pedaço do texto, E continua. Entre os príncipes Noldorin, somente ele e seus descendentes tinham cabelos dourados, herdados de sua mãe Indis, que pertenciam aos elfos Vanyarin. Somente ele e seus descendentes tinham cabelos dourados. Então do Vanyar joga para o Finarfin, e do Finarfin já estão falando que eles são exceções. No Silmarillion, no capítulo 16 de Maeglin, é dito o seguinte, Contudo, nada atraía tanto seu olhar quanto Idril, a filha do rei, que estava sentada a seu lado, pois ela era dourada como os Vanyar, parentes de sua mãe, e lhe parecia ser como um sol de onde todo o salão do rei extraía sua luz. A Idril Celebrindal, a filha do Turgon, rei de Gondolin, tinha o cabelo dourado, porque ela tinha descendência Vanyar. Então, reforçando a questão do Vanyar, e lá no apêndice F, na parte 2 da tradução, tá na tradução, nunca você ia achar isso fácil, né? Então nós temos lá uma descrição da maior parte dos povos élficos, e é dito o seguinte, Eram altos, de pele clara e olhos cinzentos. Porém, seus cabelos eram escuros, olha só, exceto na casa dourada de Finarfin. Reforçando a questão do Finarfin, é uma exceção. Vamos tentar chegar a uma conclusão. Coloquei aqui uma versão do Legolas pela Magali Vinenev, a minha artista predileta, e o Legolas dela tem cabelo escuro. Olha só, eu acho muito bacana, bichos de marrom, de verde aqui. E o Legolas dela tem cabelo escuro. Vamos lá. As duas explicações para que Franduil e os elfos da Floresta das Trevas serem loiros lá no Hobbit são basicamente o seguinte. A primeira é, é uma ligação despreocupada que Tolkien fez na época entre Franduil e Thingol. Porque na época os livros estavam sendo escritos meio que em paralelo, e as histórias se misturaram. Tanto que é citado o Elrond, é citado várias coisas que não era para ter no Hobbit, né? Então é uma ligação despreocupada que o Tolkien fez sem pensar se estava correto dentro da mitologia dele, que ainda não estava madura. Podem ser, numa segunda hipótese, resquícios de elfos loiros, elfos com cabelo dourado, que estavam fazendo aquele êxido, aquela migração com o Oromi, e ficaram por ali. Então vamos ver que às vezes poderia ter alguns elfos loiros e que eles acabaram ficando por ali mesmo, não se tornarem os Vanier lá na frente. Porque no Hobbit é dito o seguinte, no capítulo 8, Moscas e Aranhas novamente, aliás um capítulo muito importante, é dito sobre os elfos. Eram diferentes dos altos elfos do oeste, se referindo aos elfos da floresta, além de mais perigosos e menos sábios. Pois a maioria deles, juntamente com seus parentes espalhados nas colinas e montanhas, ali Lothlórien, né? Descendia das antigas tribos que nunca foram para o reino encantado do oeste. Para lá foram os elfos da luz, os elfos das profundezas e os elfos do mar, onde viveram por séculos e tornaram-se mais belos, sábios e eruditos. Então aqui Tolkien já fala do êxodo, quando os elfos foram com Oromi lá para Aman. Então como eles são descendentes de algumas dessas tribos, podem ser que elementos dessas tribos, indivíduos dessas tribos, tivessem os cabelos dourados. Então tem aí essa segunda opção. Então fica em aberto que dentre esses elfos que ficaram, alguns tinham cabelos loiros, e eventualmente até seria um Vanier quando tivessem chego em Aman. Aqui temos mais uma outra imagem da Magali Villeneuve, que ela fez um outro Legolas aqui, também castanho. Todos os Legolas dela são castanhos. Aliás, a capa do TT do Legolas é uma imagem da Magali Villeneuve, do Legolas apontando uma flecha, né? Mas afinal, Legolas era ou não loiro? A resposta é, não há como saber. Simples assim. Mas vamos ao que eu acho. Eu acho que ele teria cabelo escuro. Não necessariamente preto, mas provavelmente um castanho escuro pelo menos, né? Porque ele vai seguir a regra que o Tolkien criou. A gente tem que lembrar, número 1, que quem tinha os cabelos dourados eram os Vanier. Número 2, sempre que alguém tinha cabelo dourado nas outras famílias, seja os Noldor ou nos Teleri, é porque tinha uma descendência, eram descendentes de algum Vanier. Galadriel tinha essa descendência, Finarfin. Então você tem esse contraponto, sempre tinha um pouco de sangue Vanier ali no meio. Terceiro, o Franduil me parece muito mais um eco do Thingol, né? Que eles estavam sendo escritos na mesma época e ficou de forma residual isso daí. Quarto, nem sempre que um dos pais tem uma característica, aquela característica vai para os filhos, né? E ainda no caso do loiro, que é uma característica recessiva no caso dos elfos, né? Você tem uma porcentagem bem pequena deles. Então, se você vê aí na nova série da Amazon ou em alguma outra adaptação um Legolas com cabelo escuro, não se assuste. Pode ficar em aberto. Ele pode vir tanto loiro como de cabelos escuros tranquilamente, porque realmente não há uma resposta. Eu basicamente faria o Legolas com cabelo castanho escuro e os outros elfos da floresta também, né? São muito poucos loiros que a gente vê por aí, né? O Glorfindel, a Galadriel. Mas eu não faria todos eles muito loiros, como foi o caso do Peter Jackson, não. Acho que o Peter Jackson usou isso muito mais para deixar muito característico, muito claro, né? Um povo dos homens, os elfos, os hobbits, os anões. E ele criou a identidade deles, que ele acabou escolhendo os elfos como loiros, né? Apesar do termo loiro nunca ser realmente usado, né? São sempre dourados. Um outro adendo que é importante fazer, né? É que existem alguns com cabelos platinados, né? Que é meio prata, né? Que ele é tão loiro que ele chega a ser branco, né? Que era o caso do próprio Fingal, capa cinzenta, que era acinzentado. O cabelo da Galadriel era dourado, rajado de prata e outros elementos que a gente tem aí, outros indivíduos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de não se ter uma resposta definitiva, eu quis fazer com vocês o caminho da busca, né? Do estudo. Isso que é legal. Isso que é... A gente foi lá no Hobbit, viu que os outros elfos da Floresta das Trevas eram louros, viu o Franduil, entendeu que existe um grande paralelo entre o Silmarillion e o Hobbit. Fomos um pouquinho nos Contos Inacabados, fomos lá na Sociedade do Anel. Então os apêndices do Senhor dos Anéis. Então quando a gente começa a fazer essa trama é que o estudo fica gostoso, né? Eu quero que sempre que alguém for conversar, fazer algum estudo, ir lá no Dragão Verde, nosso grupo de Facebook, coloque os trechos dos livros. Vamos debater em alto nível, né? Esse que é o legal para estudar. Então fica aí. Se ele era realmente loiro, não há como saber. Fica aí em aberto, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero mandar um recadinho aqui para vocês. A gente estava em dúvida se a palestra do Mackenzie a gente ia conseguir reproduzir aqui. E sim, pessoal, nós vamos conseguir trazer a palestra do Mackenzie na íntegra. A gente vai quebrar isso em dois vídeos. O primeiro vídeo vai ser a palestra da Judith, que falou sobre o mundo perigoso, né? O fairy, o mundo das fadas. E depois, num outro vídeo, vai vir o meu debate, porque ficou muito longo. Deu uma hora e meia cada um. Então a gente vai fazer uns cortes, deixar um pouquinho mais enxuto. E aí vocês vão conseguir conferir tudo isso. A terceira parte da palestra, que é do Reinaldo José Lopes, ele vai colocar no canal dele. Então assim que sair a gente coloca o link aqui e vocês vão lá prestigiar o trabalho do canal dele. Tá bom, galera? Então quem queria vai gostar muito. Foi um conteúdo super legal. Foi uma tarde demais lá no Mackenzie. A gente não tem previsão de quando vai vir esse vídeo aqui, porque quem gravou e vai fazer edição é a Lady Big House. Então a Cris está correndo aí com muitas coisas. Com o doutorado dela, com o curso que a gente vai ter aí em agosto sobre Tolkien, com o livro dela que está para sair perto da Bienal. Então assim, vai sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência, né? Uma hora a gente chega aqui com um conteúdo redondinho para vocês, para trazer sempre bem bonito, né? Fica aqui o convite para vocês seguirem a gente nas nossas mídias sociais. Assim você vai saber tudo que está saindo no TT. Então siga a gente no Instagram, no Twitter, no nosso blog, que está totalmente repaginado, no grupo de discussões lá do Facebook, o Dragão Verde. Siga a gente também na fanpage do Facebook e aqui no YouTube. Aí você vai ficar sabendo de tudo. Em especial agora no Instagram, vai sair muita coisa legal lá de Oxford, que o Sérgio vai para Oxford e vai fazer uma série de TTs, livezinhas, stories lá. Então vamos ficar ligados para conhecer tudo sobre Oxford em loco ali, em primeira pessoa. Ele vai sair filmando e a gente vai passeando por Oxford. Um último recado é, se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso de três formas. A primeira é curtindo o vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações, deixando o seu comentário aqui, porque a palavra de vocês, um incentivo, é o que faz a gente seguir. A segunda forma é que você pode comprar os seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link, um monte de links que se você comprar por ele, clicar, você já ajuda o canal e não paga nadinha extra por isso. É o mesmo preço do livro, só que a gente ganha uma porcentagem. Se o livro que você quer não está aqui no link, é só pedir para a gente lá no Facebook, lá no inbox da nossa fanpage, tá bom? Não no pessoal, no inbox da fanpage e a gente faz o linkzinho para você. Qualquer produto a gente é comissionado e vale muito para a gente, viu? A terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha. Clica aqui embaixo que você fica sabendo. Você pode fazer avulso mensal, qualquer valor que você desejar e ajuda muito. Todas as melhorias do canal vêm 100% da Amazon e do Padrim. Então agradeço a todo mundo que curte, compra seus livros pela Amazon e também é padrinho ou madrinha do TT. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço na Marie. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau.